Abertura Novas estradas para o progresso de Malanjo. Estradas que anunciam o bem-estar e promovem maior intercâmbio entre a cidade e o campo. O Programa Nacional de Reabilitação e Construção de Infraestruturas Rodoviárias assinalou mais uma conquista. Malanjo marcou a etapa. Nós vimos muita coisa, vimos escolas, onde não tinha escolas, hoje tem escolas e a construção de outros empreendimentos que estão a beneficiar a população. A alegria invadiu a população de Cacuzo e de Calandu. Aumentam os benefícios com a via renovada. Satisfação por mais uma vitória em tempo de paz. Com a inauguração deste troço, a província ganha mais uma forte ferramenta que vai facilitar a livre circulação de pessoas e bens. Só para ter uma ideia, o trajeto que antes era realizado em 5 horas, agora passará a ser feito em menos de 30 minutos. Múltiplas vantagens se abrem. Além de Malanjo, o troço recentemente reconstruído serve também as províncias vizinhas do Quanzanorte e o Ijo. Agora é uma grande alegria, o governo tem uma força, sim senhora, e gostaria mesmo que continuasse a dar mais os passos naqueles municípios que ainda não têm estrada como a nossa que nós já temos aqui. Comodidade e segurança para quem conduz com responsabilidade. Melhor para quem produz e quer vender. Agora, o escoamento da produção está facilitado. Ganha a erradicação da fome e redução da pobreza. Quando arranjamos uma estrada, de seguida temos também alguns problemas. E aí eu faço o apelo à polícia por causa de acompanhar e educar os automobilistas no uso desta estrada. Novas potencialidades geram novas oportunidades. À par da agricultura, também o turismo colhe benefícios com a nova rodovinha. Para aqueles que não conhecem as maravilhas das quedas de Calandula, que venham para a província de Malanches, que é para poderem conhecer. Os que talvez não venham para aqui pensam que a via está mal, mas não está cheio de buraco, está boa, dá para apreciar isso sem problema nenhum. Ainda há muito trabalho por fazer, mas as conquistas são sempre para comemorar. A próxima etapa vai levar à reabilitação de mais 900 km de estrada. Estamos preocupados em retomar as obras paralisadas e aquelas que têm uma evolução deficiente, mais concretamente as obras que se localizam no itinerário que sai de Caculama, passando por Talamongongo, Mussolo e desembocando na localidade de Saltar, já que estas obras se afiguram prioritárias. Com alegria, orgulho e esperança num futuro bom, Malanches constrói uma vida melhor para toda a população. Juntos, fazemos acontecer. Governo Provincial de Malanches. Governo Provincial de Malanches-Armailuti Bom, qual é meu no bitcoin terms? Principalmente para a determinada Stephanie Angelinais,